Formosa, em Goiás, tem 102 mil habitantes. Aqui, como em outros 756 municípios brasileiros, a segurança pública é reforçada pela Guarda Municipal. Trabalho com a prevenção de crimes na cidade, trabalho no controle do trânsito, e a Guarda Patrimonial trabalha no sentido de guardar o bem público, as escolas, os postos de saúde, o prédio da prefeitura, as praças municipais. A instituição de guardas municipais é autorizada pela Constituição, mas hoje elas atuam conforme normas definidas pela Câmara de Vereadores ou pela Prefeitura. O projeto de lei propõe regras nacionais. A criação dessa força de segurança continua sendo opcional. Fica a critério do município a forma de capacitação dos agentes, por cursos oferecidos pela Prefeitura ou por instituições como a Polícia Militar, mediante convênio. A atuação pode ser conjunta com outros órgãos de segurança pública. A guarda fica subordinada ao Poder Executivo Municipal. A seleção dos agentes deve ser feita por concurso público e a categoria estruturada em carreira única com progressão funcional. Além de regulamentar a atuação das guardas municipais, a proposta dá a esses agentes o poder de polícia. Eles passarão a andar armados e poderão atuar na proteção de autoridades e na segurança de grandes eventos. Em Formosa, nós temos 218 guardas municipais, por exemplo. Vai ser 218 armas a mais talvez na cidade, 218 armas a mais na casa, na residência do policial. Mas, então, eu vejo-se como um lado talvez negativo. Mas nós temos um lado positivo, uma vez o guarda estando nas ruas armados, em qualquer ocorrência que ele tiver e que for necessário usar, ele estando bem treinado, ele vai saber usar e vai dar proteção às pessoas que precisa, que é o cidadão de bem. Haverá necessidade de você treinar essas pessoas que farão parte da guarda municipal, definir regras muito específicas de funcionamento, de avaliação. O secretário-geral da PM do Distrito Federal alerta que a atuação das polícias militar e civil também precisa ser regulamentada. Para ele, a criação de mais uma força de segurança vai agravar o conflito de competência que já existe. Os problemas que nós temos, por exemplo, polícia militar com polícia civil, acontecem na área cinzenta, onde há um contato das competências dessas duas polícias. Será inserido mais um organismo, ou seja, mais cinco mil quinhentos e setenta polícias em potencial sem essa regulamentação. Então, por isso, pode haver problema sim. A guarda municipal hoje vive mediante um grande clamor populacional. Hoje nós sabemos que o modelo de segurança pública é impetrado no Brasil, ainda não consegue atender todas as demandas de segurança da população. Antes de fazermos, de colocarmos novos personagens em cena, nós temos que pensar em reformar a segurança pública brasileira. E para reformar, nós temos que pensar na proposta de emenda constitucional nº 51, que unifica as polícias. É uma PEC importante, mas essa é uma PEC muito mais longe de um consenso ou de um entendimento comum do que o projeto das guardas municipais. As correções nós podemos fazer no andamento de vários outros projetos de lei, assim como podemos fazer também a discussão das atribuições da PM, da Polícia Civil, como determina a Constituição.